Agora 3h45, meu cabeça já focado no progresso, fazendo o seu café da manhã, pensando em como que vai ser o seu dia na cabeça. O foco dele é tanto que ele nem olha para o lado, concentradíssimo no que faz, e assim que a gente tem que ser, não pode olhar para o lado, nem falar alto para desconcentrar a cabeça, a concentração dele é de uma área focada no progresso. Olha, 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 olha o que ele tem que ser, não pode olhar para o lado, nem falar.